Olá maldinha, então estou com vocês, eu já me vesti, já estou pronto para sair, mas antes de sair ainda vou perguntar se querem que eu vá dar uma volta por aí pela rua, ou se querem que eu vá ao shopping, mostrar o que contém, que lojas aqui há, se os preços são muito diferentes, produtos de Portugal, e coisas interessantes deste ano, portanto, esperam-me por mim e até já. Por um lado, eu já estou aqui em baixo perto de casa, tipo, na porta de casa, eu nunca esperava que fosse, tipo, tão coiso, ou seja, 80% das pessoas que disseram que eu fosse ao shopping, então é isso que eu vou fazer, porque vocês o juro é que mandam, então eu vou ao shopping, porque eu também nem lá queria ir, eu vou lá mostrar o que existe lá, porque aquilo é louco, até já. Então, para começar, para começar, temos aqui, tipo, H&M, H&M, temos aqui H&M, tem tudo normal, e vim cá no outro dia, portanto... Então, aqui, temos isto, primeiramente, boés de giro, a 23€, temos também as calções, tipo, boés estranhos, mas, ok, a 28,58€, ok, nada, popular, sim, a 8€, o Wanderlust, este t-shirt, justa, a 23€, onde é que eu toquei isso, por exemplo, mais ou menos, as calções de bom pazesina, Pronto, pronto, malta, eu saí agora da Bershka, eu aposto que este vídeo vai ficar bem longo, mas, é normal, é normal, é normal, é normal, é normal... Bem, agora, vou perguntar o quê? Se querem que eu vá até a casa do meu pai, ou se querem que eu vá para casa da minha avó, tipo... Mas, antes, vou-vos mostrar mais, né, vou-vos mostrar agora, mas só por alto, né, claro. Pronto, pronto, malta, isto aqui, isto aqui, onde eu vou entrar agora, é que é tipo aquela Vorten que nós temos em Portugal, que aqui é o Saturno, ou Saturno, ou whatever... E aqui, então, também há de tudo, também há os iPhones, estão vendo? O iPhone X é 1449, 1909, ou oito, ou oito, ou oitocentos, ou oitocentos, ou oitocentos... Eu paguei quase três vezes mais, três vezes não, paguei mil e pouco pelo meu. Pronto, é que também tem isto, também tem outros telefones, também tem outras porcarias, também tem drones, também tem... Pronto, é, Vorten, só que é outra coisa aqui qualquer, tem jogos, tem televisões, também tem... Pronto, e aqui há tudo, também, e agora vamos sair, se quiser estar na manteca... Vamos sair daqui, e vamos sair do shopping, pô, mas vamos ver o que há ainda, por ver, só que mais rápido. Então, malta, 83% das pessoas que quiseram que eu fosse a casa do meu pai, e eu já saí do shopping, estou a ver um caralhito à minha frente, portanto... E há, vamos lá, ver como é que é que ele está por lá por cima... Sim, porque agora vou ter que subir quase uma montanha para chegar a casa, não é? Olha aqui o shopping, estou maravilhoso! Ah, e está aqui já a sondagem, porque eu não deixei espaço para pôr, pronto. Então, nem parece que ontem choveu, pá, caralhitos demais... Não parece que ontem choveu, parece que ontem teve um calor também do Garaças... Olha este selinho... Não sei a quantos graus estão, mas também não estou... Nem para ir virada... Sinceramente... Pronto, isto aqui é a ponte que estou a passar para ir para a casa do meu pai... Ou de uma amiga minha, caso não esteja ninguém em casa... Como é lá, me fiz, né? Pronto, aqui a download, para quem quiser saber... Estão precisamente... 32 graus, e amanhã estão 33! Gente, eu juro... A cena que 33 graus daqui... É por como fazer quase 40, em Portugal... Ok? Portanto... Agora não digam... Ah, deixa eu ver... Aqui estão 45! Amiguitos... O calor daqui está-me a matar, quase... Eu quase que derreto aqui... Eu quase que fico... Transformado em água... Aqui... Portanto... Tchau! 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 E galera, aqui estamos, e essa é uma igreja, eu juro, essa é uma igreja, eu juro, essa é uma igreja, eu pensei que era uma igreja, eu pensei que era um museu, ou um castelo, ou algo assim, mas não, caraco, é uma igreja, eu para ser sincero não sei por que lado é que é mais gira, se é de dentro, se é de fora, por dentro é tudo branco, tudo branco, por fora é assim como vocês estão a ver, logo não sei, quando é que é mais bonito, agora depende de cada gosto. Estão a ver, ali, acho que dá para perceber, ali umas gadas, que são brancas, é tipo tudo branco, tudo branco mesmo, é giro, é, agora, não foi isso, agora é que acho mais giro, não sei. Agora vamos para a paeda Polisai. E agora, vamos para a paeda Polisai. E agora, vamos para casa, soltos, como sempre. Pronto, ali é outra igreja. Isto aqui é uma igreja, aqui é uma mermen, aqui é uma treta. Pronto, isto aqui é a porta da torre e as costas da igreja. E aqui é a polícia. Aqui é uma árvore, olha uma árvore. Pronto, estamos ali para o Polisai. E agora, vamos para o café. E agora, vamos para o café. Um café, não existe nada. Ontem choveu tanto, isto não se abriu. Ah, 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 ah. Pronto, vou passar a passar a estrada. Esperar buscar o espaço. Ah, e o Mini Cooper. Ah, amigo. É que é uma lá, para a galeca. Pronto. Eu agora não vos digo os nomes das estradas, ou das ruas, ou whatever, porque também não sei. Ali diz, barro que se traça, mas eu, não sei, se vocês sabem disso. Aqui dirão-te, aqui dentro de nome. Estão ver? Eu não sei o mesmo nome, portanto também não vou dizer que posso fazer a figura de palhaça. E vamos. Ah, aproveito para dizer que este mês é mês de escola. Mês de aulas. Mês de tortura. Ah, mas eu quero ir. Olá, Maldon. Então, eu peço desculpa desde já, mas eu acabei para me esquecer, porque eu fui para a casa da mãe e minha. Acabei por me ficar me distraído. Depois vim para casa, fui comer e... Gente, estou morrendo de calor. E eu acabei mesmo por me distraído. Agora, eu tinha que ir a casa de meu pai outra vez, porque me chamaram, não é? Mas depois pergunto se querem que eu vá para a piscina, que é uma piscina deste tamanho, não é? Mas, ou se querem que eu fique no sofá a derreter. Portanto, vamos ver como é que isto vai ficar. Olá, Maldon. Então, eu cheguei agora a casa, porque eu tive a ajudar a minha madrasta e eu acabei por me porzenas horas. Eu estou todo suado, normal. Está bem calor aqui na Alemanha. Eu estou a morrer. Pronto. E a sondagem rendeu. Ela está aqui. Rendeu. E então, eu vou à piscina. É assim, a piscina é pequena. É da cor-de-rosa. Ela é pequenininha. Era criança, mas não quero saber. Eu não quero saber isso para nada. Eu só quero relaxar. Portanto, até já. E pronto, gente. Eu estou na piscina. Eu estou na piscina. Estão a ver. Eu estou na piscina. Olhem aqui. Olhem aqui. Que bonita. Pronto. E agora, eu vou acabar relaxar. E, entretanto, vou perguntar se vocês querem que eu... Se eu... Faço um direto ou não faço um direto. Não sei. Vou perguntar. Pronto, maldinha. E foi isto. Eu agora vou dormir. Estou com sono. Já é meia-noite. E eu vou dormir agora. Portanto, já, maldinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram de apanhar um thumbs up. E até à próxima. Tchau. 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 Tchau.